Pai e filha são presos acusados de homicídio, é isso? A Delegacia de Investigação de Homicídios cumpriu mandados de prisão preventiva contra Eliseu Lourenço e Elianay Souza Martins. Eles são investigados pelo homicídio de Altair Ribeiro da Silva Camargo Júnior. A vítima foi morta no dia 13 de janeiro deste ano no setor das Nações, em Goiânia. Segundo a investigação, Altair, que era ex-companheiro de Elianay, foi violentamente agredido por dela e também pelo pai.